Olá, torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos às vésperas do jogo contra o Potiguar de Mossoró, o Santa com dois desfalques para esse compromisso do próximo domingo, penúltima rodada da fase de classificação da CED o Santa perde o zagueiro Italumelo e o atacante Miúlen esses dois nomes estão vetados pelo Departamento Médico do Santa Cruz o zagueiro com um problema no tendão, o atacante com um incômodo na coxa e a partir de agora a gente traz além desses desfalques, outras informações do Santa às vésperas desse importante compromisso que pode definir a situação do Santa dentro da CED e consequentemente para o restante desta temporada se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreve no canal do Anderson Batista ativa o sino das notificações, deixa o like nesse conteúdo e claro, comenta à vontade a sua participação é muito importante para que a gente vá trocando figurinhas com o conteúdo já disponibilizado para o nosso torcedor isso é o canal do futebol pernambucano, o canal do Youtube do Anderson Batista a informação foi divulgada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal onde ele ressaltou a ausência desses dois atletas que estão vetados para esta partida do próximo domingo às 4 da tarde Italumelo foi titular em 11 jogos do Santa Cruz, dos 12 disputados até então a única vez que Italumelo ficou de fora de um compromisso do Santa Cruz na CED do Campeonato Brasileiro foi diante do Globo quando o Santa venceu por 3 a 0 foi na abertura desta segunda parte do grupo A3 da CED onde o Santa venceu em casa, venceu bem e na ocasião ele não foi o zagueiro titular nas outras ocasiões Italumelo esteve como titular da equipe inclusive tem um gol marcado na competição ele apresentou já no treinamento desta última quinta-feira um quadro de tendinite e nesta sexta o treinamento de agora à tarde que não houve inclusive abertura para a imprensa apenas do processo de aquecimento vimos o jogador ser desfalque por conta das dores que se intensificaram no tendão de Aquiles inclusive ele será reavaliado pelo DM Coral a ponto de saber se tem condições de atuar na próxima rodada o Santa que vai enfrentar domingo dia 23 o Iguatu jogando lá no Ceará então com isso a formatação de defesa que o técnico Evaristo Pisa armou para o Santa Cruz no dia de ontem com Ião Oliveira e Eduardo Guedes deve ser a zaga titular para esse jogo do próximo domingo sobre Miulem é uma opção do banco de reservas jogador sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita com isso desfalca a equipe Coral para o compromisso de domingo um jogador que tem quatro partidas pelo Santa inclusive o gol marcado de Miulem também foi naquela partida da ausência de Ítalo Mello aquele 3x0 diante da equipe do Globo onde o Santa conseguiu na reta final da partida sacramentar um bom resultado com os 3x0 construídos até então então é menos uma opção para o ataque Coral tendo em vista que é um jogador que tem se acostumado a entrar durante as partidas o ataque do Santa que assim como já havíamos destacando deve ser armado com Iago Silva, Lucas Silva e a volta do atacante Pipico que cumpriu suspensão na rodada anterior e até para queixas de uma boa parte da torcida do Santa que vê a possibilidade de Emerson Galego artilheiro da equipe na Série D com 4 gols começar a partida no banco de reservas como últimas informações deste conteúdo mais de 8 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo do domingo lembrar que os bilhetes eles seguem a venda ainda neste final de semana hoje até as 18 horas já se encerrando a venda dos ingressos e provavelmente ainda nesta noite o clube deve divulgar uma nova parcial e no final de semana sábado e domingo os ingressos serão vendidos nas bilheterias do clube das 9 da manhã às 4 da tarde na hora da partida não haverão ingressos sendo vendidos nas bilheterias do clube então o torcedor deve adquiri-los antes da bola rolar na 13ª rodada do Brasileirão e do outro lado também há motivação se existe uma empolgação por parte dos jogadores do Santa na chegada de um novo técnico de quem sabe resgatar aquele Santa Cruz do primeiro turno de seu grupo do outro lado tem um Potiguar de Mossoró que a informação até do Expressão Coral chamou a atenção de todos um bom resultado no Arruda neste domingo pode gerar para a equipe de Natal para a equipe Potiguar um bicho de 40 mil reais a serem divididos para os jogadores em caso de vitória então se existe motivação do lado Tricolor também existe motivação do lado Alvi Rubro Norte Rio Grandense em busca desse placar que poderia dar até de forma antecipada a classificação à equipe visitante então a gente viu até algumas imagens das redes sociais e vou até disponibilizar aqui também nos shorts para o torcedor conferir a festa que o torcedor do Potiguar fez na última movimentação até acontecendo no estádio Nogueirão com a presença do torcedor sinalizadores ligados eles sabem que contra o Santa Cruz é uma decisão o Santa Cruz é a primeira equipe fora do G4 e eles têm a consciência de que um bom resultado ou até mesmo o próprio empate pode dar a equipe do Santa a equipe diante do Santa pode dar ao Potiguar uma possibilidade maior de classificação já que o último jogo do Potiguar é em casa dia 23 contra a equipe do Nacional de Patos fechando sua participação na primeira fase então é isso por enquanto as informações corais mais detalhes a gente vai passar para o torcedor nas nossas redes sociais e claro ao longo deste final de semana acompanhando o que de melhor pode acontecer para esse confronto quando a bola rola no domingo às 4 da tarde se inscreva no canal ative o sino das notificações esse é o canal do futebol pernambucano o canal do youtube do Anderson Batista até mais